Opa! 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 Oi família! Opa! Oi meu filho, como é que foi assim lá? Ah, tá legal! Tá muito cansado! Tem gerador da comunidade, tá? Rapaz, que dono rapaz! Ó, meu Deus! Eu estou lá muito de volta para realizar na sua vida. Eu tenho que ser a notícia, e no meio daqueles amigos seus você vai fazer a diferença. Amém! A gente tem que chegar no celular para o meu filho. Ah, tá louco! Opa! 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 O que aconteceu? Não, não. Não, não. O que acontece com você? Minha filha, mas eu tenho certeza que o senhor está preparando para o perfeito. Mas eu tenho certeza que o senhor está preparando para o perfeito. Minha filha, pode? Agradece a Deus. Sabe, eu não sei confiar em seus problemas, ela ainda vai te decepcionar mais, tá? Você vai ficar em sua resposta. Não, mas você vai orar, porque a Deus foi um impacto de todos os partidos, né? Não te amo, tá bem? Sabe, às vezes eu me pergunto se vale a pena me dedicar a buscar a Deus pela minha família. Ele só sabe o que diz, eu moro, 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 assim, eu nunca me agradeço. Boa noite, querida. Ah, tinha um dia cansativo, muita briga, um pouco de estresse, tudo aquilo que eu fazia, pra estar não valorizado, lá não estava mais emocionante. Aquela promoção pra Jato que estava tão perto quanto estava mais longe. Jato, né? Ah, ninguém merece, viu? O que adianta? Vai ter que ser fiel, os caras que saem ninguém me chamam. Não, não, não. O que é isso que eu não vou? Não, até melhor você desenvolver com esse pessoal. Não, pior nem é isso. Sabe, meu amigo, até o que eu te falei? Nossa, eu fui pensar em Jesus pra receber entendentes do meu filho, vem falar com o filho. A gente queria questionar, que ele sabia uma coisa. Tem isso. Vocês dizem que se a gente vai me usar por quem está lá, o resto da vaca lá mesmo. Ah, mãe, agora o bumbum está no cavalo de limão, né? Gente, você pode orar. É novo, fortalece. A gente vai me usar por quem está lá. O que está acontecendo, mãe? Aconteceu que eu cansei. Não estou aguentando mais. Só eu que oro nessa casa. Já estou cansada. Já não tenho mais força pra orar. Mas você não pode parar de orar. Nós precisamos de você. Fizamos suas orações. Não estou conseguindo. Com esse erro, eu preciso também de oração. De desabafar também e ser ouvido. Ah, mas a senhora nunca reclamou disso. Não, você tem razão. Toda razão. A gente só sabe pedir, pedir, pedir. Mas no momento a gente agradece. Desculpa, mãe. Mas não para o que não está, não. Não desista, não. Você está precisando de você para o que não está com nós. Você é a pessoa que importa, eu também não disse. É a pessoa que eu estou lá. Mas você é o que eu tenho. Você é o que eu tenho. Você é o que eu tenho. A mãe está aqui para nós, 20 anos, 20 anos. Você é o que eu tenho. Você é o que eu tenho. Ela não é o que eu tenho. Ela nunca deixa o âmbito a ser apagando. Ela tem sempre um azeite reservado e guardado. Eu tenho certeza que você tem esse azeite. Eu não sou o que eu tenho. Sabe, apesar da difícil tarefa de cuidar de uma família, O Senhor sempre esteve comigo. Não me deixou só. E eu amo vocês. Amém. Eu e minha casa sempre amizou o Senhor. Amém. 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 Amém.